Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Canções Católicas Mosse e eu sou Edson Sam. Hoje iremos tocar um canto com Mariano com o seguinte título. Maria, então, Moanga. Muito obrigado pelos likes e pelos comentários que tem depositado na nossa página de Facebook e também aqui no nosso canal. E se és novo no canal, faça já a sua subscrição e comente de onde estamos assistindo. Não esquece de colocar um gosto neste vídeo. Amém. 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 Muito obrigado por assistir o vídeo. Não se esqueça de colocar um gosto e de compartilhar este vídeo. Amém.